É assim pessoal, estamos de volta, esta quarta-feira, quarta-feira a partir das 22 horas estamos de volta, live e direto Tite, o que é? Oi pessoal, seguem minha pasta, nova minha pasta, o Love está de volta, até quarta-feira, 22 horas Patrão, gostei da música, gostei da música Continua, vamos, vamos C importantes Tchau, tíicos, tíicos Tchau, tíicos S عنi aptas Sim Neste Navarante Elan É assim pessoal, estamos de volta, esta quarta-feira, quarta-feira, a partir das 22 horas, estamos de volta, live e direto, títulos, o que é isso? Olha pessoal, seguem minha pasta, nova minha pasta, o live está de volta, até quarta-feira, 22 horas, patrão, gostei da música, gostei da música, continua, let's go! Tchau, tchau, tchau!